Isso é uma ré, rádio garuba, cachorrinho filha da puta, yeah Voltei, você achou que eu ia parado? Eu não queria que eu mostrasse, mas olha só a louça aqui Não sei porque ela queria que eu mostrasse, só uma louça, né, cara? Todo mundo tem louça em casa, se não tiver louça em casa é porco, né, mano? Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada Caso não tá ali, essas coisas não pode Né, Robson? Todo mundo tem louça em casa, né? Não precisa ter vergonha de mostrar só louça Então, porque eu mostrei a louça ali, porque é uma coisa normal, né, que todo mundo tem Então não precisa dessas coisas Se inscreve no meu canal, galera Olha a outra ali E aí, galerinha do YouTube, tudo bom, querido? Olha, o Eric também criou o canal, então já se inscreva aí no canal dele Dê like, né? Me siga lá no meu... Me siga lá no meu canal também, gente Que ele vai deixar aqui na descrição E é isso aí, acompanhem o vlog dele Mano, sério, o Eric é muito chato Vocês não vão gostar do canal dele O Eric, tipo, ele é muito chato mesmo Estou brincando, gente O Eric é legal, então já se inscrevam aí E ele está estourando, tá? Exalando minha beleza Chegou a parar de gravar vídeo aqui Senão vocês vão pirar com a minha beleza O apartamento é todo do porcelanato Deu! Ô, canto bem demais, mano Além de linda, canta Nossa sociedade Chegou um animal meio peculiar aqui em casa Ah, tá É o Eric Gente, desculpa o incômodo, assim Eu sei que minha irmã Falou muitas coisas desnecessárias Mas agora eu estou aqui para falar coisas importantes, entendeu? E agora eu vou falar só coisas importantes Como, olha minha cachorra aqui, tá vendo? Só coisas importantes, de qualidade, entendeu? Não falo nada Não falo nenhuma bobagem aqui nesse canal O quê? Só falo coisas que prestam Não falo coisas desnecessárias Estamos aqui, eu no meu quarto Na realidade, nós não mostramos a sua casa arrumada Pra falar de amor Mas se for com você Que legal, Eric, vamos dançar É, uma bassa e uma cantora É verdade Quer dizer, às vezes não Eu canto bem melhor, entendeu? Eu tinha um milho no canto, entendeu? Invoquei o Jairjão Quase o Jairjão, rodo Tchau E dessa janela era eu, vai, ela Agora eu sou o Alec Vamos lá, o Jairjão Dá like, o vídeo do é Tá gravando? Se inscreva no canal Deixa eu dar um relato aqui no seu canal Não Aqui não é pra cantar não Vamos dançar, Alec? Que legal, Alec, vamos dançar Opa Acabei de tomar um banho assim, né? Porque aqui é o banho com roupa Não, não, não Tira o banho Ah, aquela boca Banho assim Esse vídeo aqui, Rosa Dá tchau pro meu canal Dá tchau pro meu canal Cáu galera no YouTube Algança Gente Então é isso, gente Se inscreve no canal aí Dá like Fui Tchau Tchau